É um momento bem delicado, a gente está encerrando um ano muito complicado para o mundo. Não sei quais são os problemas que você está enfrentando na sua vida, se de repente você, se essa situação do Covid afetou drasticamente a sua família. Não sei por quais problemas ou por quais desafios você está passando, mas eu queria te dizer o seguinte, uma frase que eu procuro levar para a minha vida, não há mal que nunca acabe e não há bem que sempre dure. Então vai passar, independente do que você estiver passando pela sua vida, vai passar, vai acabar e a gente espera que em 2021 tenhamos um ano diferente, um ano que provavelmente também vai ter muitos desafios para a humanidade. Espero que você também tenha muitos desafios na sua vida, afinal de contas são esses desafios que nos tornam pessoas melhores, mas que a gente consiga superar todos esses desafios. A gente tem muitos desafios que nos tornam um ano diferente, 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 um Tchau, tchau.